Bom gente, é isso aí, trazendo a reação aqui que eu vou fazer ao trailer do capítulo 2 de Pop Playtime. Eu já joguei Pop Playtime aqui no canal, caso não saiba, eu vou deixar o card ali, mostrar a playlist da gameplay. E eu sei o básico da história de Pop Playtime, na real não tenho tanta história ainda, ainda, porque o capítulo não teve tanto. Eu sei que os brinquedos são orgânicos, eu sei que eles sangram, eu sei disso tudo, então vamos aqui apreciar o trailer de Pop Playtime. Tá aqui antes porque tá no modo estreia, então vamos ver aqui. Tá, um brinquedo do Hug. Tá, uma mão pegando ele. Essa música é do trailer do... Coisas terríveis aconteceram. Onde eu até começo? De onde eu começo? Você é perfeito. Você está em grave perigo. Ela está observando cada movimento seu. Então é melhor tomar cuidado. Mãe não gosta de convidados. Meu novo planejamento. Já foi tão longa. Mosca na teia. Mosca na teia. Não, peraí. 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 Quero mais. Não, não, não. Peraí, gente. Que isso? Não, peraí. Ok, ok. Peraí. Vamos analisar com cuidado. Ok. É a Poppy falando com a gente, então. Ok. Ok, acho que está claro que é a Poppy falando com a gente. E eu não vi nada da Kiss. Da Kiss ou do Kiss, eu não lembro agora direito, mas enfim. Eu achei, ok. Estou impressionado. Eu não esperava esse brinquedo, digamos assim. Tá, é um cenário aqui. Cara, isso aqui são fios? É fio mesmo? São fios que lembram o teia. O que tem sentido, já que... Né? Pelo visto, o boss desse capítulo vai ser uma aranha. Vai ser uma aranha. Hum, trem. Pegou no meu ponto fraco. Eu gosto de trem. Eu gosto de trem, gente. Pegou no ponto fraco. Ok. Interessante. Deixa eu... Vou analisando esse áudio aqui. Tá, o gráfico parece melhor. Pelo menos pra mim parece melhor o gráfico até. Pelo visto, em algum momento a gente vai perder uma das mãos. E vai ter que conectar uma nova, que é essa verde. Então, pelo visto, né? Um cilindro. Hum, tá. A gente também vai poder escalar agora. Pra quem não sabe, é o que eu fiz lá no capítulo 1. Um bug. Na verdade, foi um bug e eu fiquei pendurado lá. Mas aqui dá pra escalar. E caramba, essa personagem, ela... É bem maleável, né? Bem maleável mesmo, pros braços. E aqui dá pra ver que você, pelo visto, consegue... Sugar, entre aspas, a eletricidade do local e colocar em outro. Pra ligar. Pelo visto, puzzle. Relógio de brinquedos, normalmente. Play time. Obviamente tem que ter o parquinho, né? Ai, ai, lembranças... Peraí, quem é que tava ali? É... É um brinquedo inseto, isso? É um brinquedo inseto? Acho que é, né? Um brinquedo inseto? Tá meio escuro aqui, sim. Mas eu acho que é. É um brinquedo inseto. E é um... Hug amarelo. Ou verde. Ali é o Hug. Dá pra ver que é o Hug. Uma caverna. Você pode se pendurar agora com os braços. Achei da hora, é isso. Gostei. Gostei. E... Bom... É isso. Essa, pelo menos, vai ser a chefe desse capítulo. E... Pelo que parece, pelo jeito que a Poppy fala com a gente, ela vai ajudar a gente. Vai ajudar a gente. Vai ser, tipo, uma guia. Vai contar um pouco o que tá acontecendo. Ok. Tem um pouco de sentido. O pessoal já tava pensando um pouco nisso lá, por causa do que ela fala no... Final do capítulo 1, que é... Ah, você abriu minha jaula. Provavelmente ela vai entender que tu libertou ela, ou algo assim. Eu não sei dizer de verdade. Eu tô... Tô embaixo pra cá. Olha isso. Pera, gente. Vou voltar o áudio aqui pra... Há quanto tempo. Tem passado bastante tempo. Algo assim. Cara, a movimentação dela é... É estranha, cara. Não é um estranho feio. É estranho, tipo... Incomodo. É um incômodo. Isso é bom. É um jogo de terror. É incômodo. Esse incômodo é bom. Cara, parece que literalmente ela toda feita... De slime. Sei lá. Parece que ela é um slime. Tá, peraí. Não gosta de convidados. Mamãe não gosta de convidados. É isso aí. A mamãe não gosta... A mamãe não gosta de convidados. Então tem alguém acima da Poppy? Então, pelo visto, né? Poppy, pelo visto, não é... A coisa mais perigosa que tem, né? Ok. Um novo planeta. Um novo planeta. Na teia, pra quem não sabe. Gostei. Gostei. Interessante, cara. Quebrou totalmente a expectativa. Tipo, eu tava esperando que ia ter algo... Com a... Com a Kissy. Pra quem não sabe. É tipo o Hug. Uma versão rosa. Tava esperando o Candy Cat. Que é o gatinho. Tava esperando o Brawl. Acho que é o Brawl. É o Brotossauro que tem lá. Mas não tava esperando essa aranha, não. Caraca. Aranha. Não, tem sentido que a primeira vez que eu vi a imagem do Hug... Que eles anunciaram o trailer. Que é essa aí, né? Eu olhei essa aquela mão e pensei... Cara, essa mão parece a luva do DJ Music Man. E é uma aranha também. Realmente, é uma aranha. Também é uma aranha. Uau. Ok. Eu não vou mentir. Eles bebem um pouco de FNAF. Isso aí... Pra mim já tá meio que na cara que eles bebem um pouco de FNAF. Mas tá ótimo. Gostei bastante. Vamos ver como é que vai ser o Capítulo 2. Mas então... Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido. Essa aqui... Foi minha reação ao trailer de Pop Playtime. Capítulo 2. E como eu disse... Eu prometi... Eu vou começar a teorizar Pop Playtime a partir do Capítulo 2. Então... Vamos jogar ele. Vamos tentar encaixar algumas coisas. Mas então... Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido. Se você puder compartilhar. Comentar. E se inscrever. Principalmente. E ativar o sininho. Isso vai ajudar demais. Mas então... Até o próximo vídeo. E... Falou. Tchau.